Até que é grande, ó galera Tá tendo aniversário Tem um monte de promoção Então nós vamos fazer umas comprinhas aqui E depois eu mostro pra vocês, tá bom? Muita coisa aqui é do BH, ó Tá vendo? E aí, gente, ó Vou fazer umas comprinhas aqui Olha o que eu achei que eu queria muito achar Eu não achei nem na tacadão lá em Lorena Olha aí, ó Tá vendo? Achei Esse aqui tá super em conta, olha É o melhor Este, este, este E, cadê? Esse, não tem pra ninguém Chama maionese salva-prato Tá? E essa vermelha aqui? Sabor pimenta Não gosto Dessa marca Né? Então, aqui não tem música Só que eu tô fazendo compra Sozinha Porque ouvindo tá no carro Ainda tô de máscara Pra ajudar, né? Pra falar Ficar ruim Tá bom, amiga? Sua louca Tem coisas que eu nem vou pegar Porque já comprei, né? Conseguimos pegar a peça Pra furadeira do Vinícius Deixa eu ver que tem esse lado aqui Macarrão também não vou pegar Gente, o quilo da moçarela Tá trinta e um reais Poxa, caro pra caramba, né? Aqui é bebida Gente, achei o cobertor rosa, claro Quarenta e cinco reais Só que agora não vou comprar Porque tá calor E é desaforo Sabe? Aqui Agora eu vou pegar Sabe o que? É batatinha Eu achei uns molhos ali Depois em casa Eu mostro pra vocês O que eu comprei E o valor Ah, eu vou ver se eu levo Pro Vinícius Uma lasanha daqui Pra gente experimentar A gente não compra Essas coisas muito Só quando viaja mesmo Então nós vamos experimentar Deixa eu ver Frango, frango, frango Frango, frango Só tem de frango Ai Ah, vamos experimentar de frango Ah, não Frango, não Não tem Ai, gente Se não for boa Só tem de frango Só tem de frango Ah, eu não vou arriscar não Ou eu vou arriscar Ah, vamos arriscar Vai Experimentar Olha aqui, ó O preço de peixe Aqui tá bem Em conta, galera Mas se eu não como Eu não faço fritura Então eu não tenho como Vou levar isso aqui, ó Será que presta? Tá descongelado Eu trouxe a térmica Pra levar Vamos levar pra ver O que acontece Ah, o Vini gosta Ó, moço Onde é que tá o pão de queijo, moço? Aí Vamos pegar um pão de queijo Pro BH E aí, rapaz Moço Tem um arroz aqui no seu? Ah, não Não é meu, não Não? Ô, moço Esse aqui que é o BH Qual que é esse aí? Pão de queijo BH Com quipel Esse aqui é palito Cadê o BH? Acabou? Oi, Jorge Pão de queijo BH O moço foi pecar O moço foi pecar Achou? É gostoso mesmo? Olha aqui, galera Falha nossa aí, tá? Acho que eu não vou nem editar Olha isso aqui, galera Isso aqui é pronto pra fritar É gostoso, moço? Bom Chique, hein? Diferente, né? Essa marca aqui, por exemplo Eu não conheço Mini churros Come Gente, come quieto Vai vendo Vai vendo Bem coisa de mineiro mesmo Né? Então, tô fazendo umas comprinhas aqui Pra não perder a viagem Arroz do BH, ó R$15,90 Esse aqui é bom, ó R$20,00 Então, aqui, ó Ó Começa a vir, viu, galera? Porque é perto e dá pra passear Olha, ó Pra você comparar Aí com a sua cidade, amiga Essa marca eu não conheço E eu tô levando pra provar Tem uns que são meio aguados, né, gente? Olha, só tem um jeito leve Vai pra fazer Sobremesa, tá bom Acho que não dá pra comer com morango, eu acho Ah, eu adoro essa marca também Pra mim é uma das melhores marcas de Irkut, ó E também a chaleia Ai, aqui tem uma coisa que eu gosto Chocolate Mas que eu não estou comprando Né? Vou pegar só uns biscoitinhos ali Pro vinho Hum Esse doce tem uma cara tão boa Ó Esse aqui, olha Doce de leite com ameixa Olha que maravilha Quarentena é isso aí, gente Só na gordice Ah, meu Deus do céu Vou levar isso aqui Vou levar isso Ó Ô, moço Esse aqui, você sabe quanto é esse? Não tem Tem só dois aqui desse outro aqui Nossa, mas tá muito engordurado Olha, que existe Vamos comer na bolacha água e sal mesmo Que é menos trágico Menos maléfico Vou deixar o carrinho aqui Eu vou aqui nesse corredor agora Pegar um Isso tá caro, hein? Achei que eu quero Achei que eu quero Vou levar isso 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 Essa é a minha gordice Nunca gostei Essa aqui Onde eu moro é super cara Essa marca, gente A louca Ai, tudo que é de limão Eu gosto de maracujá De maracujá Olha, gente Deve ser tudo, hein? Vamos levar De maracujá Chega Vamos embora De gordice Vamos embora Ô, desculpa, moço Galera A gente sabe que essas máscaras retornadas É aquela coisa de louco, né? Mas vocês lavam a sua Escofrequência Eu chego e já lavo Já lavo Já boto no soro quente Ai, gente Tô ansiosa Pelo meu recebido Que vai chegar por aí Deixa eu perguntar aqui Quanto que tá o... É Tá lá em preceição Sempre a sua Claro É isso Vamos embora Agora deixa eu mostrar um pouquinho De produto de cabelo Pra vocês Vamos por aqui Tá trânsito Olha Gente, nunca tinha visto desse Grandão 20 reais Olha que top Essa marca também não conheço Essa eu conheço Mudou a embalagem A canichão 10 reais Salon Line Caro, né, galera? É isso aí Agora vou pra fila aqui E vamos embora Vamos embora